Mas a gente entende, a gente entende, tá tudo certo. E eu sou churrasqueiro profissional. Não é melhor que o Igão. Ai, vai bater de frente, vai cair, pai. Meu irmão, esse giringão, você sabe fazer um bagulho que ninguém sabe, né? O quê? Um bagulho muito gostoso. Ele sabe fazer. Mais gostoso do que eu fazer um bagulho? Mano, eu não posso falar que você faz mais gostoso que eu. Eu acho que eu faço mais gostoso que você, velho. E eu acho que eu faço mais, velho. Mano, eu faço gostosinho demais, velho. E eu dei workshop pro Netão Bom Bife. Você que deu workshop pra ele? Eu ensinei tudo que ele sabe, mano. Eu assisto vídeo, mano. Eu também assisto, mano. Mas todo mundo assiste vídeo aqui. Pô, mas é por causa do cupim, em específico. Tem uns bagulho que é muito... Entendeu, tem que estudar. Eu sou profissional do cupim. Eu domino a oitava arte de manipular o carboidrato do cupim, tá ligado? Então isso aí eu já não domino. Então eu acho que você tá na minha frente nesse aspecto. Pô, mas aí tu acha que tudo é uma troca, uma transa, né, mano? Tem aquela carne mais macia? A que come madeira. Cupim. Cupim? Ah, vai se foder. Ah, mano. Para aí, vamos parar. Fala sério, né? Não, não, não. Deu cabuloso. Eu achei interessante o papo de carne. Ninguém nunca trocou podcast. Nem eu nem tomou bife. Nem eu nem tomou bife quando vem aqui, nem falou de carne. Inclusive... Então é porque ele tem muito... Aí, tô sonando. Mas você é bom, churrasqueiro mesmo? Sou profissional, caralho. Que mais você é bom? Você acha que você é bom? Eu sou bom. Top 5 coisas melhores que o Freud sabe fazer. Top 5? Amor, fazer amor. Caralho. Caralho, top 1 ou é o quinto? Top 1 é fazer amor. Top 2 é ficar à toa. Sem sacanagem, eu sou profissional, mano. No bagulho. Eu sento numa praia, tomo uma cerveja, jogo um blaze. Sem mexer com a vida de ninguém. Você consegue ficar horas? Anos! Sem incomodar ninguém. Modo avião e... Sem demagogias. Sem nada, você mexe com a vida de ninguém. Cara...